A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Saber que estás presente aqui, Senhor, nesse lugar Visita a carne, irmão, ó meu Senhor Dá-lhe paz interior e razões pra te louvar Desfaz toda tristeza, incerteza, desamor Glorifica o teu nome, ó meu Senhor Podes reinar, Senhor Jesus Ó sim, o teu poder, teu povo sentirá Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui Reina, Senhor, nesse lugar Podes reinar, Senhor Jesus Ó sim, o teu poder, teu povo sentirá Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui Reina, Senhor, nesse lugar Reina, Senhor, neste lugar Que isso, Senhor Que isso, Senhor Reina, Senhor Obrigado.